Lá vem São Sebastião no passeio, a finta dentro da área, fintou o primeiro, o segundo, vai bater, defendeu o goleiro, largou, tira a zaga de qualquer maneira. A bola está com o jogador que é Samuel, Samuel girou essa bola na frente, olha a batida para o gol, defendeu o goleiro. Lá vem bola para a área, toque de cabeça, a bola ficou presa na área, olha a batida para o gol e o gol. Gol! Gol de Camaçari, Rafael Camisa de número 7, na marca de 15 minutos de bola rolando no primeiro tempo. São Sebastião do passeio dominando bola pelo meio de campo, lançamento, vai chegar na cara do gol, sai o goleiro. Camaçari tem apenas um ponto, lá vem São Sebastião do passeio de novo, olha o toque curtinho na frente, vai sair o goleiro, sai Raista. Volta na frente, vai tocar essa bola ali para a lateral do campo, bate daí garoto, K19, a bola batida, sai rasteirinha, vai pela linha, volta para a seleção de Camaçari, olha a bola cobrada, passa a bola pela linha de fundo. A bola tocada para o jogador da camisa de número 9, que é Daniel, partiu com ela, chegou a marcação, chegou o cabelinho para tocar na bola. Essa ficou com o Ricardinho, matou no peito, botou na frente, que bola é boa para K19. Quem sabe pode ser o segundo cruzamento para a área, buscava o Daniel, a bola passou por ele. Tenta partir para o K19, falta, para Juninho, entrou na área, cruzou, a bola sobrou com o Juninho, bate daí Juninho, ele fez a finta, vai tocar para o lado. Ei, a bola foi perdida, Hudson toca na esquerda, lá vem a seleção de Camaçari, cruzamento no peito do Daniel. Ele matou no peito na hora que ia bater na bola, a bola escapuliu do seu controle. Olha a seleção de São Sebastião do Passé, tentando de qualquer maneira, falta. Olha a batida, o goleiro fez milagre, Rafael. De primeira para o Daniel, bate daí Daniel. Tocou para Juninho, vai chegar na cara do gol, mas está impedido. Para você que está conectado conosco, obrigado pela audiência, você ligado na emoção. Olha São Sebastião do Passé chegando, de fora da área, bateu, a bola é carimbou, vai sobrar para Rafael fazer a defesa. Já cobrado, bola na área, tenta a finta, entrou na área, vai bater, bateu, cobertura, a bola subiu muito e foi pela linha de fundo. Tem que matar esse jogo aí, não pode deixar. Olha o toque, Gutinha, vai chegar na cara do gol, passa a bola pela linha de fundo. Fica trabalhando a bola, outro toque, Gutinha, a bola vai chegar ali para o jogador da 19. Tocou para Daniel, vai entrar na cara do gol, bate daí Daniel. É isso, recebeu uma bola dessas nessas alturas do campeonato, era para matar o jogo. Tenta chegar na seleção de São Sebastião do Passé, na velocidade, a finta. Finta o primeiro, fintou o segundo, vai levando o grandalhão, fintou o terceiro. Vai entrar na área, adiantou a bola demais, o goleirão, Rafael, para fazer a intervenção. Rafael para fazer a intervenção, na hora certa.